O registro da colisão aconteceu em 17 de agosto de 2017 e foi a primeira observação direta de uma fusão entre duas estrelas de nêutrons detectada em ondas gravitacionais e todo o espectro de luz, desde raios gama a emissões de rádio. O impacto também criou uma quilonova, uma explosão gigantesca que instantaneamente forjou centenas de planetas de ouro e platina. Foi a primeira evidência convincente de que as quilonovas produzem grandes quantidades de metais pesados, uma descoberta muito prevista pela teoria. Os astrônomos suspeitam que todo o ouro e platina da Terra foi formado como resultado de antigas quilonovas criadas durante colisões de estrelas de nêutrons. Com base nos dados, os cientistas também puderam afirmar que outro evento ocorrido em 2016 foi uma quilonova, também resultante da fusão de duas estrelas de nêutrons. As informações coletadas na época não continham tantos detalhes quanto as observações do evento LIGO de 2017, mas a cobertura dessas primeiras horas, ausente no registro do evento LIGO, revelou novas informações importantes sobre os estágios iniciais de uma quilonova. A equipe viu pela primeira vez o novo objeto que permaneceu após a colisão, que não era visível nos dados do evento LIGO. O remanescente poderia ser uma estrela de nêutrons altamente magnetizada e hipermassiva, conhecida como magnetar, que sobreviveu a colisão e depois desmoronou em um buraco negro. O interessante é que a teoria sugere que o magnetar deva retardar ou até parar a produção de metais pesados, última fonte de assinatura de luz infravermelha de uma quilonova. A análise sugere que os metais pesados são, de alguma forma, capazes de escapar da influência do objeto remanescente. Os pesquisadores planejam aplicar as lições que aprenderam para reavaliar os eventos passados, ao mesmo tempo em que melhoram sua abordagem para observações futuras. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Tchau! 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 Tchau!